O que é isso? O que é isso? É isso que é isso que é superável! É isso que é superável! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Manda a pia da lenta, isso é o meu chico Manda a chaleça, eu quero ser meu chico Manda a pia da lenta, não há um minalinha Manda a pia da lenta, não há um minalinha Pai em vida só na, mano em maninha Pai em vida só na, mano em maninha E a Onda fica sangue, faz sua cachita под dick sonhila, faz sua cachita Manda a pia da lenta, fica sangue, faz sua cachita Mãiga com ela muito. Mãiga com ela muito. E a Roda fica sangue, faz sua cachita É isso, é isso, irmãito pastor Puchim, puchim, óperos da equita Puchim, 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 óperos da equita Jogar guaijaki, comer rita quinta, saber guaijaki, jogar soñequita, jogar guaijaki, comer rita quinta, saber guaijaki Jogar guaijaki, comer rita quinta, saber guaijaki, comer rita quinta, saber guaijaki Jogar guaijaki, comer rita quinta, saber guaijaki, comer rita quinta, saber guaijaki 1, 2, 3 Prr, prr, prr Isso, para aí, meninas Já é uma pelea campana a casa Entre comunidades É terrível isso É terrível Vejam a quantidade de gente que está caindo Sempre está doce aí Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL